Fala minha família Dessa vez chegou a box aí né Acho que é Ataque Inglês Eu tô abrindo o jogo aqui Pra primeira vez depois de 23 horas de domingo Que é Cantona, Ozic E Maicon Aí ó, Inglês, League, Ataque Maicon, Oi Cantona E Panjana Conferi aqui os jogadores Então tá aqui Cantona com Abilidade Momento e drible Igual de Ronaldinho, rapaz Cantona aqui atacante pivô Não tenho essa carta Eric Cantona Com a ficha top, ele pega 105 Colocando duplo ímpeto Ele já vem com instinto artilheiro Toque dupla habilidade Driver astuto Chute ascendente Pressão à distância Toque de alcalcanhar Chute de primeira Passa de Passa profundidade Passamento preciso E cura pra fora Ele é Pé Direito Menino Cantona Joga de mate Também Se eu não me engano E segundo atacante Cartinha boa Atacante pivô Fazendo Muito bom no jogo Agora Você pode testar o Kenny Aí rapaz Vocês vão ver que o Kenny Tá brabo Também veio aqui Michael Que é o Michael Ony Com 31 anos de idade Eu tenho duas cartinhas Do Ony Particularmente Eu não curti muito Ony Vamos saber que essa cartinha Posso ser Canenciada Né? Ele é artilheiro O ímpeto dele também É extinto artilheiro Eu acho que o ímpeto dos três Deve ser extinto Anunciou do Rosi Minha habilidade do Ony É cabeçada Efeito de longe Controle da cavadinha Finalização acrobática Toque de calcanhar Chute de primeira Pô pra fora Especialista em pênalti Malícia E super sub Esse não é pegado Aquele Do pés Do pés Se não me engano Era super E o Rosi Que aqui Né? A cartinha Contém Também já Armador criativo Moveu o ímpeto Condução de bola É o ímpeto dele A condução de bola Dribble Condução firme Velocidade Equilíbrio E as habilidades Toque duplo Puxada de letra Controle com a sola Efeito de longe Chute de primeira Passa de primeira Passa em profundidade Passa na medida Curva pra fora E super sub Também Rapaz Vou pegar uma cartinha Boa aqui Desse Tomás Rose 32 anos Tarde Começou canto Super sub Também Não é Tinha olhado Então é o seguinte Deixa eu bater O pênalti Aqui Era Até pra eu ter De pegar O giro aqui Mas eu sorrei De perder pênalti Perdi o último pênalti Ontem E Batei cá Agora Espio Rapaz Eu perdi pênalti Demais Já nesse futebol Nesse negócio Aqui Mano Pai Amanhã Mesmo Pra gente Ver Aqui Quem a gente Tira Aqui Nessa box Tem Tem o Thomas Adams David Becker Cavajal All Black Ole Palmer Mohamed Salah All Black É uma boa Interessante Quero esse zagueiro Aqui Tô Mas vamos Que vamos Vai colher Aqui Moedinha Lembrando Rapaz Deixa o like Comenta Bastante No vídeo Continue Participando Muito obrigado A vocês Que tem ajudado A gente Crescer Tamo aqui Rumo a 35 mil E a meta Até de Vai começar O mês Amanhã No meio De outubro A meta A gente Feita Se quiser Ajudar A gente Aí Compartilha Pra galera Conhecer O canal E tal Esperar Os Que Humildade Ficar 40 mil Deus Permitir Na mão De Deus De Ele Ele Já Agradecer Todos Os Dias De Domingo A Domingo 9 e 15 Da manhã Independente É vídeo De goleada É vídeo Ganhando É vídeo Perdendo E por Aí vai Como De Pequizinho Rapaz Não Vou Não Pretendo Gastar Minha moeda 1k De moeda Batei Conte Tô Curando O máximo De moeda Possível Porque quando Vê aquela box Meta A gente Tem bastante Posso ir Até Mil Deixar 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 Se não der Correr Mas deixa Seu like Aí Como que vai Carta né Tem Savinho Isaac Amistrong Nary Que Isso é das Antigas Joby Max Wills Robert E Semeio Vem Vamos 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 Girando De 100 Em 100 Rapaz Pra Cima Vamos Nessa Agora Como que Vamos Pode Vem Vai Vem Algum Também Posso Conhecer Vamos Primeiro Girão De 100 Aí Vambora Nunca Mais Eu fiz Esse Pack De 100 Sim Tipo Assim No meu Ponto De vista Né Box Aqui A gente Tá Pela Criação De Para Fazer Review Fazer Pack Para Não Ficar Sem Vídeo Mas Aquela Box Muito Mera Mas Esses Bug Aqui Que Os Caras Piram Ah Bug Não Existe Mas Não 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 Dá nada A Tentar Né Véi Rui Serão Dez Giros Se ele Vem Vai Vim Se não Vem Mas Eu Tô Crendo Que Vai Vim Um Aí Essas Box Sempre Quando Eu Não Quero Jogador Quando Me Abenço Segundo Giro Que Ilusão Né É Te Empolgado Ilusão É Não É Pelu É Tá Tentando Virou Mano Agora Uma Dois Três Uma Dois Três Uma Dois Três, né? Um destaquezinho tipo um savinho da vida Isaac que é brabo também Chama terceiro giro, rapaziada Nada mudou, né? Aquele kit ilusão, né? A pérola Bônus Dá pra me tirar muito quatro estrelas, né? Vamos girar uma sem muita Pra cortear Aqui o valor do jogador E por posição Chama Quarto giro, né? E nada mudou Aquele kit ilusão Um branco pode ter seis giros, né, rapaziada? Mais oito quatro já Acho que todo mundo pode escrever, né, gente? Deixa eu comprar Toca aqui, ó Elbic Esse Esse Gira Toca nele Aqui Detalhes Nada mudou Nada mudou E onde está aquizinho, pô? Pra não empolgar, né? Tem uns tons É, já desceu a casa, né? Já desceu pra três estrelas, boa, rapaziada Aqui 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 Carro é craque, boa, rapaziada Fazer um gameplay do garro aí, vô Se vocês querem gameplay do garro, comenta aí no vídeo Vai logo assim, ó Vai de 100 em 100, é mó covardia, velho Quanto me roubo demais, mano Que é mais vantagem de girar de 900 Nelson Esse é aquele que tava no Não Não assa, mano, eu acho que é Falta mais quatro giros Camila Não me rouba demais, mano Pode ir Au Eu faço uma palhaçada do caramba A do Vini é o destaque, pô Tem que essa pérola aí Ele é massa Acho que eu tinha tirado ele na bolsa dos destaque Vou girar sem palhaçada Ah, mano Outro kit ilusão, mano Poxa É um destaquezinho, cara Ixi Só dois giros, hein Dois girinhos e um sonho, mano Seria aquele combão de 900 aí Se eu tivesse dado, rapaziada Nem havia ninguém, tá vendo? Olha lá Nem verde fica lá dentro, cara Último giro agora, hein Posso ser que agora a gente seja surpreendida, meu Último giro E deixa bastante like pra pagar esse vídeo Pra cantonar Chega pra loja Nada mudou São dez giros aí, rapaziada Pra vocês que podem gastar a moeda toda Que eu tô economizando Próximo pack do giro, né? E a gente Nem perto É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É higiene Como que vamos Muito obrigado aí pelo amor Pronto Meu nome é Fui, hein Abraço Pronto Beijo Ano Tchau, tchau.